O alongamento, vamos começar se alongando, gente, todo mundo, você em casa também, vai, vamos alongar, joga o braço por cima, assim, daquela espreguiçada boa, sejam bem-vindos, começamos diferente, agora acelera, aí bota a tristeza de um lado, as contas do outro, aquele pé na bunda que você levou do outro, e aí vamos pensar o quê? Agora, pega alegria, esperança, amor, paixão, e começa, gente, devagarinho, isso, igual o Ricardão aqui, o Ricardão, nossa câmera tá aqui, bombando, mãozinha pra cima, captando boas energias, porque já chegou, é, dias melhores pra vocês, com Rita Lee, gente, Rita Lee sabe, não tem, né? Rita Lee chega, meu bem, e vem trazendo essa energia maravilhosa pra nós. Sejam bem-vindos, está no ar pra vocês. Que vida boa, né? Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Uh! Então é o seguinte, dias melhores no ar pra vocês. Vai! Tchau! 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 Música Acredite, pense e faça. Use a sua intuição, transforme sonho em suor. Pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente falha que isso é natural. Cair para se levantar. Aprender para ensinar que o bem é maior que o mal, gente. Uma terça-feira maravilhosa para todo mundo. Vai ligando para todo mundo. Quem não ligou, vai ligando para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o colega. Gente, dias no ar. Dias no ar é ótimo. Dias melhores está no ar. Vai chamando todo mundo, combinado? E você, já mandou um vídeo? É, porque você vai ser o nosso repórter. A gente começou a anunciar ontem e eu vou repetir hoje de novo para vocês. E que dias melhores agora está propondo para os telespectadores? Que vocês façam um vídeo e mandem as curiosidades, as coisas boas que acontecem na cidade, no bairro, na sua rua. Sabe aquele tiozinho que você vê todo dia, ele está lá pegando, catando as folhas, que faz isso de forma voluntária para a sua praça ficar mais bonita, mais limpa? Então, bota lá, fala assim, oi, tudo bem? Eu sou o José, eu moro aqui em tal lugar, quero apresentar o tio Felipe, que ele fica limpando aqui as folhas. Mostre a sua cidade, mostre as boas ações, as coisas boas. Vamos propagar coisas boas para atrair coisas boas também, ok? E aí, quem sabe você não vira um repórter aqui do Dias Melhores. Que tal? Não esquece de falar de onde você está falando, qual é o bairro, quem é a pessoa que você vai anunciar. Imagina aquela moça que trabalha todo dia vendendo de gin e que no final da noite ela faz sopas, distribui sopa para todo mundo, para aquecer o coração de todo mundo. Olha que coisa boa, você ainda vai poder mostrar isso, não é bacana? É muito bacana, gente. Bom, e hoje no programa temos Deusa de Sá, que vai estrear aqui na Rede Brasil. Essa baiana de coração quente, eu adoro todo mundo, mas baiano, tem um barangandã, né? Tem um dendê diferente. Então ela vem bater um papo aqui, que ela vai estrear aqui na Rede Brasil de televisão, viu? Tudo isso e outras coisas mais. E ó, não esqueçam de mandar a mensagem também no 011-964-450-532. 011-964-450-532. Tem ideia se o pitininho também daqui a pouquinho, mas antes vamos ler as mensagens que vocês estão enviando, ok? Bora sapear, meu povo, na tela! Boa tarde, meu nome é Yasmin, sou de São Paulo. Seja bem-vinda, Yasmin. Nome lindo, né? Bem-vinda, viu? Boa tarde pra você. Ela já deu um, ó, capturou. Diz disso, a alegria nos contagia. Essa sua espontaneidade é linda demais. Newton de São Paulo, muito obrigada, Newton. E a energia de vocês. Vocês vão mandando e a gente vai ficando alegre, vai ficando bem, vai ficando tudo tranquilo, tá bom? Muito obrigada e vambora. Obrigada pela audiência aí. Quem é, gente? Ó, oi. Manda um beijo pra minha esposa, Tilara, aqui da Vila Albertina. Por favor, nós estamos assistindo agora. Fale que a amo. E ela, né? Me chamo Anderson. Olha aí, Tilara. Viu? Anderson te ama, viu? Olha que bacana, né? Fazendo... Ganhar uma declaração de amor assim, plena terça-feira. Ô, coisa boa! Valoriza, hein? Valoriza quem te ama. Vai, Corinthians! Corinthians, Princesa, Dilson Pulga, Vila Alpina, São Paulo. Tamo junto! Vai, Corinthians! Gostei! Tamo junto aí, de laranja, cor da energia, coisa boa, né, gente? Amo teu programa, Gigi? Muito obrigada! Gente, não esquece de colocar a foto de onde vocês estão falando. Combinado? Ó, e por falar em Gigi, quem já conversou com a nossa assistente virtual? Já foi lá bater um papo com ela? Vai lá, gente! Ela fala toda a programação da Rede Brasil, conta a vida de todo mundo que a Gigi... Mentira! A vida de todo mundo, não, mas ela sabe de muita coisa, viu? E toda semana a gente tem uma enquete. É! E a sua opinião é muito importante, porque a gente traz ela aqui para os dias melhores, porque esse programa foi feito, é feito especialmente para você, tá bom? E é muito fácil para conversar com a Gigi. Basta acessar o site www.arbtv.com.br. Ela vai estar ali no cantinho, ó, esperando vocês. Olha, viu? Clica, olha o dedo rápido do povo. Pensa numa produção rápida, numa direção rápida. E aí ela vai... E tem a enquete da semana, entendeu? Mas você pode falar da enquete, pode responder e também falar sobre os mais diversos assuntos, ok? Essa semana a enquete é... O que você mais gosta de ver nos dias melhores aqui no nosso programa? Gastronomia, musical ou assuntos de autoestima e positividade? Gastronomia... É, eu gosto dos três, gente. Mas tem que escolher um, tá? E a gente vai fazendo mais, tá bom? Vamos perguntar para o Bruno. Cadê o Bruno? Bruno? Bruno é o nosso produtor. O que você gosta mais de ver aqui no programa Dias Melhores? Gastronomia, musical ou assuntos de autoestima e positividade? Musical? É da dancinha, né? Tá com saudade da balada, né, meu filho? Eu também tô, gente. Ó, votou no musical, ó. Voto computado com sucesso, viu? Você participou, ajudou a gente a construir o programa que a gente vai construindo diariamente para vocês, ok? Agora, para vocês entenderem melhor como funciona, vamos ver esse vídeo que vai explicar tudo bonitinho para vocês. Vai, Gigi! A partir de agora, a Rede Brasil, em conjunto com a empresa Digitale, traz o futuro para o programa Dias Melhores. Nasce a nossa mascote, Gigi. Ela é a nossa assistente virtual e estará à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas, conversar com você e te ajudar na interatividade com o programa Dias Melhores. Através dela, você também pode interagir com a apresentadora Gisele Alves e saber mais sobre a Rede Brasil. Acesse nosso site rbtv.com.br. Você verá do lado esquerdo, na parte de baixo, o ícone da Gigi. E aí é só conversar com ela. Seja bem-vindo na primeira assistente virtual de um programa de TV. Coisa mais linda da mamãe, viu só, gente? Vai lá e participa a sua opinião. É muito importante. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta já, já. Você já jogou a preguiça de lado, a tristeza? Então vem chegando, vem chegando, vem chegando. Rapidinho, gente, já volta. Tá bom? Tá. Agora imagine você aí em casa ser chamada de deusa. É. Deusa de Sá. Deve ser bom, né, gente? Deusa é você. Oi. Eu. Na hora da chamada da escola, gente. Deusa de Sá, presente. Eu ia me sentir uma deusa maravilhosa. E é assim que a gente vai começar o nosso bate-papo com ela. Deusa de Sá, que estreia aqui na Rede Brasil, dia 19. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gigi. Ela que é apresentadora, baiana, linda, maravilhosa e deusa. Obrigada, obrigada, Gisele, pelo carinho. Estou muito feliz. Um momento inédito da minha vida. Muito realizada, muito. Que delícia. Ah, mas me conta uma coisa. Me conte tudo. Dê o nome do programa, gente. Como é que foi a ideia do Me Conte Tudo? De você quebrar tabus, de você tirar das pessoas informações e verdades, né? Então eu fiquei meses ensaiando e tentando encontrar um nome que as pessoas pudessem se identificar com isso, né? O que vai ter no programa? O que as pessoas podem esperar? Vai ser um programa com entrevistas, com temas super relevantes. Nós vamos falar de cultura, de amor, de relacionamentos abusivos, da Lei Maria da Penha. Demais. Você está mostrando as imagens ali na tela, os bastidores. Muito, muito, muito. O que mais? Então assuntos diversos, entrevistas. Diversos. E música. Vai ter uma diversidade de entretenimentos e de pessoas muito bacanas conosco lá. Que gostoso. E como nasceu essa vontade de ser apresentadora e comunicar isso, né? Pro mundo, assim? Eu sou atriz, a minha formação acadêmica é no teatro, né? Eu me formei há 25 anos atrás. Sempre gostei de gente, eu amo pessoas, né? Eu gosto de gente. E aí eu me formei no teatro, fiz alguns filmes, depois eu fiz cinema. Então eu estou... E escrevo, sou roteirista. Maravilhosa. Além de Deus, ela é roteirista, apresentadora e desfila, minha gente. É, e fui modelo muitos anos, modelo muitos anos e agora... Olha, você já desfilou no programa do Rony Vaughn. A gente vai mostrar aqui agora. Muitos anos. Ah, verdade. É, vai rear aqui, I remember, meu bem. Aqui, I remember. Pode chorar se quiser, viu? Mentira, mentira. Vai, gente, mostra aí a Deusa desfilando. Mentira. Que maravilhosa. Mentira. Ai, gente. Incrível. Você sabe que eu tenho uma gratidão imensa à TV Gazeta, ao Rony Vaughn. Em especial, porque eles me deram sempre, abriram as portas pra mim. Então essa oportunidade hoje, dos relacionamentos, que a gente precisa muito, né, das pessoas à nossa volta, acreditando no nosso sonho. Eu devo muito a esta emissora, ao Rony em especial, a Carol Mansur, que é a diretora, roteirista do meu programa. Então eu tô muito realizada. Muitos amigos junto comigo nesse projeto. É um momento único, assim, da minha vida e um sonho. Você ainda tá atuando, não? Então, parabéns, viu, por realizar esse sonho. Obrigada, obrigada. Por persistir, por não desistir, porque a gente sabe que não é fácil. Obrigada. A gente sabe que, né, trabalhar com arte, viver de arte é um desafio muito grande. É um grande desafio, são muitas pessoas, mas eu sempre falo que, assim, a gente precisa apenas de uma oportunidade, de alguém que acredite em nós, né? Porque todo mundo precisa de alguém pra te apoiar, né? Nós não estamos sozinhos aqui, exatamente, exatamente. Eu vou atuar ainda, continuo, tenho um projeto de um longa pro ano que vem. Como modelo, agora eu parei, agora eu vou focar no meu projeto, no programa, né? Mas, enfim, se alguém me convidar pra fazer algum desfile... Tô aqui também, porque Deus é Deus. Eu desfilei uma vez, tô aqui pronta pra deusar novamente, né? Mas me conta uma coisa. Então você atua, você é roteirista? Nossa, bastante coisa, né? Eu amo, eu amo, adoro as madrugadas pra escrever, tomar meu vinho e... E é chique, gente. E é chique, né? É madrugada, eu tô morta. As emoções. Eu amo a madrugada, eu amo a madrugada. E vem muita inspiração, né? Eu acho que, como dia, né, eu digo que eu vou começar a fazer aula de canto. Ninguém nem tava sabendo, eu vou contar agora. Mas não é pra cantar, não. Calma, gente, eu não vou cantar aqui no programa. Mas é pra trazer uma sensibilidade. Eu acho que a vida anda muito barulhenta. Todo mundo, né? A vida anda muito barulhenta. Veio a pandemia, deu uma acalmada, tudo. Mas a gente, como artista, como apresentador, eu acho que o silêncio, a sensibilidade tem que ser trabalhada diariamente. Sim, sim. E eu acho que cantar, escrever, devolve essas pausas, né? Esses silêncios que são imprescindíveis pra carreira da gente. Nós temos muitas emoções dentro de nós, né? E o silêncio te traz isso, te traz a nostalgia também. Te traz a verdade, te traz o encontro com você. Então, eu amo silêncio, eu adoro, sabe, quando eu tô sozinha. Você é casada, você mora sozinha? Eu sou separada, mas tenho dois filhos. Tem um casal de filhos maravilhosos, meus presentes de Deus, assim. Vitória Tavares, que tem 24 anos, e o Luiz Felipe Tavares. Tem 21, é, um casal. Maravilhosa, gente. Meus amigos, meus melhores amigos, meus inspiradores, assim. Você mora em São Paulo? Em São Paulo, em São Paulo. Tem muito tempo que você tá em São Paulo? 33 anos. Ah, já é paulista, gente. Já sou paulistana, já. Já sou paulistana. Você já teve também um projeto no YouTube, não é? Já, tenho, tenho um piloto. Ainda tenho um piloto ainda. Tenho, tenho um piloto. Tá. E também faço parte do Terra Play Channel, que é um canal na internet que nós falamos de turismo. A gente tem um pedacinho pra mostrar pra vocês, meu bem. Olha isso. Olá, seja muito bem-vindo ao Terra Play Channel, seu novo canal de entretenimento, de informações, de alegria, de prazer, aí dentro da sua casa. Eu sou deusa de Sá, e a partir de hoje, o programa Te Levo Lá vai sair com você. Eu vou dar sempre dicas de viagens, de destinos, promoções incríveis pra você. Devido a esse problema todo que nós estamos vivendo, essa pandemia, nós estamos gravando o nosso programa de casa, na câmera do celular. Mas depois que tudo isso passar, nós teremos aí as gravações direto no estúdio, com câmera de... Maravilhosa, que bacana. Maravilhosa. Esse projeto nasceu durante a pandemia. Esse projeto é de um amigo cineasta, que é o Chico Terrá, e aí ele me convidou pra esse projeto, e nós temos lá mais de 30 artistas, cada um com um segmento, e eu fiquei muito feliz. Vou seguir com ele, dando essas dicas de turismo semanalmente no canal. Você adora viajar. Amo viajar, e... Vou te seguir, porque eu também gosto. Ah, isso aí. Estamos juntos, o Chico Terrá e Terra Play Channel, com todos vocês, meus amigos, que eu amo a oportunidade que eles me deram. E foi durante a pandemia, então nós gravamos em casa, sempre, com a câmera do celular. Como você deu as dicas de viagem? De falar, vamos entreter esse povo, gente, que tá em casa, foi igual o Dias Melhores. Foi assim também, vamos fazer um programa de coisas boas, de alegria, positividade, pra deixar o ano melhor. E assim, agora nós estamos no momento, com tudo isso, que as pessoas vão procurar viajar aqui no Brasil. Então vamos priorizar a nossa terra, né, gente? O Nordeste, que precisa tanto de dinheiro lá, da economia girando. Então eu coloquei várias promoções de destinos nacionais, de resorts próximos. A gente adora promoção de resorts, então, meu bem, que deixa a criança lá, você fica tomando só, a gente gosta mais ainda, viu? Vou te seguir. Sai, segue, segue. Além desse projeto, a gente já faz muita coisa. Mil e uma. Você fez uma matéria sobre beleza aqui na Rede Brasil de Televisão. Não foi isso? Foi, fiz. E a gente vai rever agora. Mentira. Vamos ver um pedacinho. Esse é inédito, viu? Vai. Meu Deus, é muita emoção. Olá, meus amores. E hoje nós estamos na inauguração da nova sede, da matriz da Pink Lash, a maior rede de franquias de cílios do país. Uma empresa que existe há quatro anos no mercado, com uma empreendedora, mulher linda, maravilhosa, que é a Samara Martins, que em quatro anos abriu 104 lojas. Então, gente, sonhar é ser rosa. Mara. Ó, gente, eu não vou botar a matéria inteira, porque vocês vão ter que assistir o programa e me conte tudo, viu, gente? Sim, é muito amassado. Mas a Samara é maravilhosa. A história dela é incrível. Incrível. Ela veio aqui e contou pra gente uma história de superação, gente, maravilhosa. Vai estar lá no Me Conte Tudo. Então, você não perca e tá, assim, imperdível. Dia 19 do 11. Que horas vai ser o seu programa? 23 e 30. 23 e 30. Então, 11 e meia da noite. Todo mundo coladinho aí com a deusa de Sá, viu? Mas me conta mais sobre os roteiros, vai. Como é que você desenvolve os roteiros? Onde você busca inspiração? Eu busco fatos reais. Alguns são fatos reais. E nós, como autores, a gente sempre dá vida a isso. Então, nós vamos criando, né? E vem mil inspirações. Começa a escrever e vai. Eu tenho milhões de histórias, né, Gi? Então, já dá um belo roteiro sempre. Uma baiana, né? Baiana desfilou. Baiana, né? Veio de longe. Mora aqui há 30 e tantos anos. Não é fácil sair da Bahia. É um lugar super, eu digo, quentinho, mais calminho. Se bem que agora não tá mais, né? Antes era quando eu morei lá. Eu morei lá também, em Salvador. Morei na Bahia 4 anos. Era tudo... Eu ia pra academia de bicicleta. Que delícia. É outra vida, né? É outra vida. Mas quando eu saí da Bahia, eu tinha 9 anos. Eu fui pra Mato Grosso do Sul, pra Três Lagoas. Que é a primeira cidade com divisa em estado de São Paulo. Aí morei lá até hoje 14. Aí meu pai faleceu. E aí eu vim embora pra São Paulo sozinha. E aí morei num pensionato aqui. E aqui eu segui a minha vida. E aqui fiquei. Simbiosa. Tô falando, gente. Eu adoro, manda a gente pra cá sim. Eu adoro, me conta tudo. E aqui fiquei. E aqui você ficou. Morou num pensionato. Morei num pensionato, três anos sozinha. Você fez faculdade de comunicação? Eu fiz teatro, me formei no teatro, né? Qual teatro você fez? Eu fiz Senac Macunaíma. Macunaíma! 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 Maravilhosa! Macunaíma! Não, quem é ator tem que ter passado em Macunaíma. Tem que ter passado em Macunaíma. Não tem jeito. E aí eu fiz cinema, fiz três anos de cinema, acabei não concluindo, mas fiz curso de roteiro e cinema no Rio de Janeiro com uma produtora de um amigo lá. E faço parte de uma produtora de filmes de terror, que eu tenho oito filmes, que é Hipnóticos Filmes. E aí nós fizemos vários filmes na época da faculdade, aqueles treches, né? Curta-metragens pra festivais de cinema. Aí eu escrevi um longa, eu tenho um longa, que chama Uma Borboleta, que é um caso real, que eu vivi com uma pessoa que eu conheci, que não está mais aqui conosco. É história de amor, não? É uma história de amor, uma história linda de amor, mas muito triste, é um drama, né? Um gênero, um drama. E o ano que vem, se Deus quiser, eu quero produzir esse filme. Chama a gente, hein? Vou chamar, com certeza. Chama a gente, gente. Maravilhosa, que bacana. Bom, como que você recebeu, assim, muita gente na pandemia, né? Muitas pessoas ficaram desesperadas no começo, outras ficaram tristes, sem saber o que fazer, outras deram uma guinada na carreira, outras conseguiram se superar, outras abriram negócios. Como que você recebeu, como que você está vivendo esse momento histórico pra todo mundo, né? Foi um momento difícil pra mim, pra todos nós, né? Foi um momento de se conhecer, foi importante demais pra mim. Eu digo pra você que 2020 foi o melhor ano da minha vida. O melhor ano de todos os desafios, porque eu falo que são desafios porque nós estamos aqui vivos, né? Problemas é quando você não tem como resolver. Eu tinha uma empresa de turismo, e essa empresa, o turismo acabou, né? A princípio, até agora. Eu tinha uma empresa de turismo. E aí eu vi, fechando a minha empresa em abril, e falando o que que eu vou fazer, sabe? Então foi um ano de recomeço, de chegar pros meus filhos, de reestruturar minha vida em todos os sentidos. E ficar dentro de casa me fez pensar muito, me fez rever tudo, né? As dores, a saudade, todos os sentimentos. Então foi muito importante. Porque a gente faz muita maquiagem, né? Muita. Com a correria do dia a dia, a gente acaba não ficando em casa. Muita. Não pensando o que a gente tá vivendo, no propósito. Quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, aonde a gente quer chegar. Onde a gente tá, o que a gente vai fazer quando a gente para, né? Esse tempo sabático, acho que fez todo mundo refletir. Até quem não queria foi obrigado a refletir sobre a vida, sobre a existência, o que a gente tá fazendo aqui, pra onde a gente vai. Senti saudade, chorei, fiquei alegre, cantei, dancei. Se chorei ou se sorriu? Nossa, exatamente. Importante é que emoções, né? Nós vivemos aqui. Foi muito importante, muito importante esse ano pra mim. Eu diria que foi realmente o melhor ano da minha vida. Que bacana. Melhor ano de me conhecer, sabe? De amar a minha companhia. De falar, nossa, eu preciso recomeçar e tá firme aqui, né? Você é uma mulher vitoriosa. Obrigada. Saiu da Bahia, veio pra São Paulo, morou em pensionato, como já contou sua história, teve empresas, desfilou, apresentou, enfim. E se você pudesse, as pessoas que estão assistindo a gente agora, né? Se você pudesse dar, sei lá, umas três dicas, né? Pra quem sonha, quem tem objetivo e tá passando por um momento desafiador. Quais são os três conselhos, mais três dicas que você daria? Que você nunca perca a sua fé, em primeiro lugar, sempre. Independente de suas crenças, mas que você acredite, né? Eu acredito em Deus, então eu nunca desisti do Deus que eu acredito. Eu sempre soube que Ele estaria comigo em todos os momentos da minha vida. Que você não desista dos seus sonhos, porque se você tem sonhos, Ele tá aí dentro de você e Ele precisa ser realizado, concretizado. Então vá à luta, não desista se você tiver humilhações, rejeições, pessoas que não acreditam em você. Pegue isso como exemplo, sabe? Se você tiver esses desafios durante a sua vida, que você pegue isso como uma força maior. Que você vá em frente, que uma hora isso vai acontecer. Que você seja humilde, que você seja gente de verdade, que você tenha emoções, que você não tenha medo de nada. Nós estamos aqui apenas de passagem, nós nem sabemos quando iremos. Então vamos aproveitar o momento agora, gente, e sorrir sempre. Sempre ter gratidão, sempre. Não é à toa que o nome dela é deusa, gente. Maravilhosa, né? É isso, é você... É aceitar a fragilidade, né? Aceitar. Acho que a pandemia veio e falou, gente, vocês não mandam em nada. Não. Quer controlar tudo? Não vai ter jeito. Não tem. Nós não mandamos em nada, absolutamente nada. Não tem como controlar nada, na verdade. A gente acha que controla, que controla o parceiro, que controla a vida, o trabalho, a carreira. E não controla, né? Vai levando. Se amar em primeiro lugar, né? Se a gente olha, né? Se você olha pra você com esse olhar, com esse carinho, com esse amor, as coisas acontecem, vão acontecendo. Porque a gente perde muito tempo da nossa vida olhando o alheio, né? Esquecemos de nós. Então, quando a gente passar pelo luto, da dor, desses sentimentos que eu gosto muito de falar, faz parte. E é muito importante. Isso eu aprendi. É, essa história do luto. A gente tava até conversando com a amiga minha que tá aqui, a Camila passou aqui. A gente... Tem gente que não vive o luto, né? Por exemplo. Passa por um obstáculo, uma depressão, alguma coisa, alguma chateação e ela não vive. Ela parte pra outra, ela não vive aquele momento. Isso é ruim, então. Você não... Não degustar, né? Eu digo, esse desafio, esse momento que não é bom, vai. A gente não pode falar, ai, tudo é maravilhoso. Não, tem momento que não é bom. Tem que viver, então. Tipo uma separação, vai. Uma separação nunca é fácil. Por mais que a gente, né? Sim, eu já passei por duas separações. Então, tem que viver, gente, tudo. Eu já perdi meus pais, mil histórias, né? Então, você tem que passar. Tem que olhar pra aquilo e falar, eu tenho que viver isso. Eu tenho que sentir o que eu tô vivendo. Tenho um propósito, entendeu? Eu preciso crescer com tudo isso. Porque nós não temos as pessoas o tempo todo ali, passando a mão na sua cabeça. A vida depende apenas de você. Quando a gente se dá conta disso, dessa responsabilidade, você consegue olhar pra você com outros olhos e viver a vida e ser você de verdade. Viver com o que você tem, como você é, da forma que você é. Não precisa querer aprovação de ninguém. Então, eu aprendi isso de forma dura, mas que eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida, que passam por ela, que me deixaram algum legado, de certa forma, seja... Claro, é construção, né? Exatamente. É a sua construção. Exatamente. É isso. E tem gente mandando mensagem falando de sonho. Eu vou te convidar pra ficar comigo no programa. Eu vou ficar! Ela é apresentadora da Rede Brasil, minha nova colega. Vem comigo pra ler as mensagens. Come on. Opa, vamos lá. Come on, girl! Ó, você fica aqui, eu fico aqui, a gente vai comemorando as... Vamos comemorando. Ó, boa tarde, nossa vida é de... Chega um pouquinho pra cá, vem. Aí, vem, vem pra cá, vem chegando. Aí, tá bonito agora. Boa tarde, nossa vida é de superação. Nunca podemos desanimar, sempre na fé. Acredite sempre. Manteiro só. Ó, que bacana, tá vendo? Isso mesmo, manda foto, gente, de onde vocês estão falando. Pra gente conhecer vocês. A gente tava conversando agora com a Deusa sobre isso, né? Gigi, agora o seu programa. Nunca devemos desistir dos sonhos, pois eles nos capacita para a realização da vida. É isso aí. Cris Lane, de Oliveira, São Paulo. Mostra a Cris Lane muito bem, garota. Ai, que linda, Cris. Beijo, Cris. Tá vendo? Não é? Não desistir do sonho. Não desistir jamais. Se você não acredita, ninguém vai acreditar. É verdade. Você tem que falar, eu posso. Eu não sou a deusa de estar, mas eu sou a deusa e consigo, entendeu? Você tem que acreditar. O Deus, o Deus, né, gente? Os homens também que assistam a gente aí, vai? Sim. Salve, salve. Quem fala é o Roberto de Belém do Pará. Gosto muito do programa, principalmente da parte musical. Traga umas bandas de black metal. Manda um abraço pro meu filho Enzo. Fazendo oito aninhos hoje. Obrigada e parabéns pelo sucesso. Parabéns, Enzo. Parabéns, Enzo. Felicidades. Muitos aninhos de vida. Coma bastante bolo, ganha beijinhos, viu? Abraça bastante os seus pais. Parabéns. Aí, ó, Léa, só você, vai. Oi, você da Bahia. Eu vejo o seu programa todo dia. Você é oficial. Eu muito sua fã. Ai, que linda. Eu, ó, gente, da Bahia, não. Não sou da Bahia, ok? Não, a Gi, gente, ela morou na Bahia. Eu morei, calma, gente, é assim, ó. Não sou baiana, eu sou de Brasília. Eu fiz o estágio durante quatro anos em Salvador. Em Salvador. E eu não posso conversar com ninguém com esse sotaque maravilhoso que já vem. Né, Cacauê? A baiana vem totalmente aqui. Mas eu fiz um estágio grande, mas fiquei quatro anos lá. Amo a Bahia, vai, de paixão. Bahia é demais, gente. Não é? Você é demais. Bonita, fashion, simpática, alegre. Amo o seu programa. Sucesso, muito obrigada. Não esquece, gente, de colocar o nome de vocês. A foto de onde vocês estão falando, combinado? Minha conterrânea! Brasília, Distrito Federal. Olha que carinha mais boa. A senhora tem uma cara que faz um bolo de laranja maravilhoso, com aquele chamate, sabe? Não pode falar chamate, que é maravilhoso. Chamate, deixa o dinheiro aí, porque eu falei, o nome já era. Mas não tem cara? Muito. E arroz e feijão. É, que delícia. Arroz e feijão, comida caseira. Ah, a gente tava falando no intervalo, a gente não falou, que você deve cozinhar muito, né? Muito, Gi, eu amo cozinhar, amo cozinhar. João, vamos chamar ela pra fazer a comida, entendeu? Nossa, hora que quiser, hora que quiser. Vai? Vamos fazer aqueles pratos maravilhosos da Bahia? Vamos fazer. Mulher mais bonita da TV brasileira, sou seu fã, muito obrigada. Cadê o nome, meu povo? O nome e a foto de vocês, pra eu mandar um beijo especial, um cheiro, um chamego. Tem mais? Mas acompanho você todo dia, diretamente de Belém do Pará. Alô, Belém do Pará. Uhul! Sejam bem-vindos. Te amo, Luana. Ô, Lu. Que lindo. Também te amo, viu? Linda. Manda sua foto, deixa eu te conhecer, tá bom? De onde você fala. Muito gostoso, né, gente? Muito. Eu acho que é isso que move a gente, né? Não deixa a gente desistir, faz a gente persistir. É o carinho, é a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né, Deusa? Passar e deixar uma mensagem, né? A nossa história. É o legado que você fala, né? Boa tarde, quem está falando é Edivaldo aqui de Guarulhos. Gostaria de parabenizar o programa que eu amo tanto e gostaria de deixar uma frase bem bonita. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Nossa. Ai, que lindo isso. Que forte, gente. Que lindo isso, né? Isso mesmo, Edivaldo. Ele vai lá e capacita quem foi escolhido, né? Que bonito. Seguinte, gente, a gente já volta. A gente vai pra um rápido intervalo, mas volta já já. E a Deusa continua com a gente. Gente, bota aquela música da Deusa. Como uma deusa. Pode ser? Ela tá dançando já. Adorei, ó. Nossa, que música psicodélica. Toda a expressão. Vai, Deusa. Vai. Será o Mr. N agora? Nossa. Nossa, gente. Vai, a Deusa. Vai, a Deusa. Vai, a Deusa. Vai, a Deusa. Falta a Deusa que existe em você. Cadê o vídeo de vocês, minha gente? Queremos conhecer o Brasil através do seu olhar. Como, Gi? Bem simples. Vai mostrar pra gente um pedacinho da sua terra, da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Sabe aquela pessoa que faz uma boação? Que tira ali a folha da frente da casa do vizinho. Que vai varrer a casa e varre a do vizinho também, gente. Fazendo uma boação. Pra ficar mais bonita a casa do vizinho. Então, filma. Oi, eu sou fulano de tal. Quero apresentar pra vocês aqui minha rua. Essa pessoa que faz uma boação. Essa senhora que faz uma sopa que aquece o coração de todo mundo. Que bacana. Imagina se vai ser repórter dos dias melhores. Manda pra gente, tá bom o vídeo. Não esquece de colocar na horizontal. A luz tem que tá boa. E pronto. Manda que a gente vai editar e mostrar você aqui. Sua história, seu bairro, sua rua. Que tal? História, né? Manda pra gente, tá bom? A gente vai mostrar o Brasil através do seu olhar. Combinado? Bom, a gente gosta de mostrar aqui também sempre. Você gosta, né? De vídeos diferentes na internet. Nossa, muito. Curiosidades, né? Muito, muito, muito. A gente gosta sempre de mostrar coisas diferentes. E agora a gente vai mostrar pra vocês casas diferentes. Casas estranhas. Você já viu esse? Nossa, não. Quero ver. Vamos ver, Deus, se você já morou em uma dessas casas estranhas. Vai. Será que você tem coragem? Casa Invisível Você sonhava em ter uma casa na árvore na infância? Ou até chegou a construir algo do tipo? Os criadores do complexo hoteleiro sueco Tree Hotel foram além e construíram várias casinhas confortáveis em árvores, nas quais as pessoas podem se hospedar como num hotel comum. A mais interessante delas é provavelmente o Cubo Espelhado. Este esconderijo impressionante se encontra no meio de um bosque e está camuflado por paredes espelhadas que refletem completamente tudo o que está ao redor. As árvores, as nuvens, toda a paisagem ao redor é refletida em todas as faces do Cubo, fazendo com que ele fique praticamente imperceptível. Se você já está preocupado com os passarinhos que podem acabar feridos por colidir com este edifício invisível, temos boas notícias. Este hotel está cercado por uma película infravermelha que somente os pássaros enxergam. Enquanto isso, para os humanos, as paredes do Cubo se mantêm completamente espelhadas. Para chegar nessa casa, é preciso atravessar uma ponte suspensa feita de cordas. Este hotel único no mundo oferece aos seus hóspedes uma cama de casal, um pequeno banheiro e uma varanda no telhado. O interior do Cubo espelhado é feito em compensado de bétula, com seis janelas nas laterais que garantem que os hóspedes tenham uma vista incrível. Ou seja, é a versão perfeita de uma casa na árvore para adultos. Casa no meio do rio É provável que as pessoas introvertidas ou simplesmente os moradores das grandes cidades que se cansam de tanto barulho, comecem a sonhar acordados ao ver esta moradia. Esta curiosa casa de madeira foi construída sobre uma rocha que se projeta para fora d'água, no meio do rio Drina, na Sérvia. Esta casa foi construída aqui de propósito em 1968 por um grupo de amigos para ser um lugar para passar as férias de verão. Eles nadavam facilmente até a casa, apesar do rápido fluxo do Drina. A princípio, eles construíram só uma tenda aqui, mas logo tiveram a ideia de fazer uma casa completa. Enormes painéis foram trazidos até a casa pela corrente do rio, enquanto o resto dos materiais foi entregue de barco. As frequentes variações do nível de água destruíram a estrutura várias vezes, mas a cada vez ela é reerguida. Afinal, essa casa já havia se tornado uma atração local conhecida em todo o mundo. E tudo porque, em 2012, a casa no Drina foi fotografada por Irene Becker. A foto foi publicada no site da National Geographic como o melhor registro fotográfico de agosto daquele ano. E desde então, esse lugar se tornou muito popular entre os turistas. E se o seu sonho é construir uma mansão nas montanhas, mas não tem o terreno para isso? Um chinês chamado Zheng Li encontrou uma maneira muito peculiar de resolver essa situação. Ele decidiu construir uma mansão bem no telhado de um prédio de apartamentos em Pequim. Primeiro, Lin comprou uma cobertura e depois, durante seis anos, levou toneladas de pedras e entulho para o telhado para criar uma pequena paisagem montanhosa. Foi assim que surgiu uma mansão nas montanhas bem no topo de um prédio. O problema foi que o dono dela nem pensou em conseguir as licenças de construção nos órgãos públicos. E ele realmente deveria ter feito isso. Os moradores do prédio constantemente reclamavam do barulho e dos detritos que surgiam devido à obra. Além disso, rachaduras apareceram nas paredes, o teto começou a rachar e, quando chovia, algumas pessoas sofriam com inúmeras goteiras. No fim das contas, Zhang Li recebeu uma ordem das autoridades que o obrigava a demolir sua mansão, pois ela representava uma ameaça para a estrutura do prédio. O peso das pedras podia fazer o alto edifício entrar em colapso a qualquer momento. Se Malmé não vai até a montanha, a montanha vai até a montanha. Gente, imagina, olha só, vou construir uma montanha aqui no prédio, ok? E é isso, vem todo mundo aqui pra minha montanha. Oi, gente, então, hoje tem festa na montanha lá em casa. No meio do rio, Deusa, no meio do rio, você moraria? Não. Não, né? Tenho medo de água, de mar. Olha, eu moraria... Agora, a casa de árvore, vai. Toda hora eu ia meter a cara, com certeza, gente, porque eu sou desastrada. Não, sogrão, sogrão passando ali, ó. Cléia, Jane, adoro, gente. Eu ia querer uma casa na árvore, vai, gente, tudo aberto lá. Maravilhoso morar na casa árvore. Eu ia querer, juro. Mas morar no meio do mato, eu gosto, assim. É delícia. A natureza, eu gosto. Aquele barulhinho de silêncio, aquele grilo, aquele passarinho. Os grilhinhos, é. É uma higiene maravilhosa, né, gente? Galinha, porco, essas coisas todas. Você gosta? Onde você mora aqui em São Paulo? Moro na Pompeia. Ah, na Pompeia, bem barulhento, vai. Na Pompeia, é um pouquinho. Não é? São Paulo, gente, que lugar que São Paulo tem? É muito boêmio, né? Então tem muitos bares, restaurantes, mas eu amo. Mas você gosta também, né? É encontrar o equilíbrio, né? É, eu amo. Da bagunça ali, da época, você ficar vendo as coisas, que nem esse vídeo. Imagina que maravilhoso. Nossa, deliciosos. Uma montanha. Uma casa, vou fazer uma montanha em cima de um prédio. Nossa, loucura. Imagina o peso. Loucura, loucura. Seguinte, ninguém te contou isso, né? Mas agora você vai participar de uma brincadeira. Mentira! A gente adora colocar as pessoas em fim aqui. Olha isso. A gente vai colocar uma música, um VT, um vídeo, e você vai adivinhar que música é a que tá tocando. Meu Deus do céu, vamos ver. É uma frase, você vai entendendo no meio do caminho, gente. É isso. Vai, roda aí pra gente adivinhar, vai. Felisbeldo. Felisbeldo? Mas que nome feio é esse, hein? Ah, meu pai que colocou. Que música que você quer pedir, Felisbeldo? Aquela do Mãe Matou Pai. Mãe Matou Pai? Você sabe essa, Deusa? Não. É tudo em inglês. Mãe Matou Pai. Mãe Matou... Como é que é? A gente vai soltar pra você ver como funciona, a próxima se adivinha. Mãe Matou Pai, é essa? Eu acho que eu até sei qual é. Vamos sair também. Vai, gente, roda, vamos ver isso. Mãe Matou Pai. 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 Gostei. No Mãe Matou Pai. No Mãe Matou Pai. No Mãe Matou Pai. De Jamaica? Jamaica. Muito legal. No Mãe Matou Pai. Mãe Matou Pai. Lembra? Ai, não Matou Pai. Ele é professor de inglês, esse Gavin. Aí ele faz essas brincadeiras, entendeu? Tem várias. Tem mais, gente? Tem mais? Vamos ver a próxima. Vai, roda. Alguém me pediu uma música. Pois não, meu jovem. Qual que é a música? É aquela dos tênis da Nike. Tênis da Nike? Tênis da Nike? Não, essa música eu não... Pessoas quando ligam para o rádio, sempre falam assim. São pessoas bem estranhas, né? Qual que é o tipo de gente? Gosto muito dessa. Os tênis da Nike? Os tênis da Nike. Os tênis da Nike. Os tênis da Nike. Lembra The Night? Algo do tipo. Não conheço. Como é que ela é? Tênis da Nike. Ha, 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 ha. Os tênis da Nike. Tênis da Nike. Ha, 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 ha. Os tênis da Nike. Os tênis da Nike. Ah, os tênis da Nike. Da Nike. Os tênis da Nike. Da Nike. Tênis da Nike. Tênis da Nike. Ah, porque a gente na língua inglesa pronuncia Nike como Nike. Incrível. Nailas sílabas. Até que enfim, uma palavra que a gente fala é final no inglês. É Nike. Os tênis da Nike. Tênis da Nike. Ha, ha, ha. Gisele. Gisele é minha avó. Essa eu sei, essa eu sei. Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. Vai gente, vai. Vamos ver. Vamos ver o resultado. Alô, eu queria pedir uma música. Gisele. Qual música, amigo? Aquela música, Gisele é minha avó. É muito bom. Essa música eu não conheço. Quanto é o refrão dela? Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. Ah, tá. Segura aí. Quero fazer uma de inglês com ele, gente. Gisele é minha avó. Ah, essa é legal. Gisele é minha avó. Gisele é minha avó. Eu não conheço essa música. Você conhece? Não, não conhecia também, mas depois eu fui pesquisar. Looking at my girl, eu acho. É a letra em inglês? Não, eu acho que o cara fala... She's telling me about... She's telling me... Ah, para mim lembrou... Gisele é minha avó. É, mais parecido com isso mesmo. Exatamente. É, é nitidamente isso. É Gisele é minha avó. Nitidamente, boa palavra. Eu adorei. Eu gostei que o cara, tipo... Ah, tá, segura aí. Eu sei qual a música. Ah, tá. Cara, o que que é? Cara, ele... Ele tem um canal, né? 1 milhão e 800 mil pessoas inscritas no canal. Ele é um professor de inglês. Olha que maravilhoso. Mostra aí, gente, o canal. O canal dele chama Small Adventures. Olha que... Eu quero... Muito legal. É, vantajinhas. Eu quero fazer inglês com ele, gente. Eu adorei, imagina. Muito bom. 94 milhões de visualizações. Olha que maravilhoso. Eu quero fazer inglês com ele, gente. Que diversão aprender inglês assim. Ele ensina com... E a pessoa não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. Gisele, minha avó, nunca mais eu vou esquecer. Adorei. Não tem como esquecer, gente. Maravilhoso. Muito legal, gente. Vamos ver o próximo desafio, então. Deusa, vai preparando isso. Já entrou no clima, né? Já entrei. Deusa falou, meu Deus, nunca mais volta aqui. Cara gay care. Cara gay care. Cara gay care. Alô? É da rádio? Eu queria pedir uma música. É sim, meu jovem. Qual é a música? Eu queria pedir aquela... O cara gay care no bumbum. O cara gay care no bumbum? O cara gay care? O cara gay care. O que é isso, meu jovem? Desculpa. É, tudo bem. Dessa vez a gente deixa passar. Então, o cara gay care no bumbum. Segura aí. Cara gay care. Oh! Meu Deus! Cara gay care. É, exatamente. Cara gay care. Cara gay care. Tipo, é exatamente isso. É perfeito. É perfeito. Gente, é demais. Jesus humilha o seu atlete. Cara gay care. Cara gay care. É perfeito mesmo. Ele usa essas brincadeiras, né? Porque é isso que tá falando lá, né? Pra treinar a pronúncia do inglês. Cara gay care. Cara gay care. Gente, eu quero fazer inglês com ele. Muito legal. Adorei. Tem mais? Cara gay care. Cara gay care. Jesus humilha o satanás. Como será isso? Saiane, me fala. Qual é a música de hoje, Saiane? Antes eu pedi a música. Eu gostaria de dedicar essa música pro meu amigo Pastor Nelson. Pastor Nelson. Então, qual seria a música? É aquela música. Jesus humilha o satanás. Jesus humilha o satanás? Que música é essa que eu não conheço? Jesus humilha o satanás. Olha isso. Olha isso. Reconheceu? Jesus humilha o satanás. Jesus humilha o satanás. Olha, maravilhoso. Jesus humilha o satanás. Lembrou, lembrou, lembrou. É pelo ritmo, né? Gente, muito bom. Jesus humilha o satanás. Criatividade, vai, gente. Muito, muito. Mas as pessoas... É, imagina, milhões de inscritos. Todo mundo quer assistir. Ainda ia aprender, né? As pronúncias. E nunca esquece, né? Nunca mais vai esquecer. Jesus humilha o satanás. Vamos lá, vai entrar nesse canal. Eu gostei. Vamos lembrar. Você tá craque agora. Vem. Vamos, vamos, vamos. Vem. Negócio é no dinamismo. Bora pro dinamismo, vai. Você só sabe o que é pra cá. Eu aqui. Manda um beijo pra Ribeirão Pires. Um beijo. Um beijo não. Vários beijos. Um cheiro, um chamego para Ribeirão Pires. Meu e da deusa. Meu beijo, gente. Beijo enorme pra vocês. Ribeirão Pires. Vambora, vamos ver. Os dias ficam cada vez melhor com você, Gigi. Deus te abençoe grandemente. Walter de Mogi das Cruzes. Meu signo é Aires, primeiro de abril. Olha, Ariane, gente. Ariane não é fácil, não, viu? Quem é o galã? Elvis do Pará. Quero deixar meus parabéns para esse programa sensacional. Muito obrigada, Elvis. Seja sempre bem-vindo, viu? Beijo, um cheiro pra você. Sertãozinho, São Paulo. Te amo, amei a Deus. Aí, Deus, ó. Sertãozinho. Seu programa é muito útil. Que tal fazer um programa incluindo mãe que procura filho e vice-versa? Tem muita gente perdida, é verdade. Daí a pessoa faria um vídeo pedindo o encontro. Daria muita audiência. Uma boa audiência. Obrigada, Rosa. Obrigada, Rosa. É isso aí. Participa mesmo. Obrigada pela dica aí. A gente vai pensar aí na situação, tá bom? Nesse quadro aí. E essa música, gente, é de drama. Vai, me segue, que te sigo. Segue ela lá, gente. Espera aí, vamos botar o Instagram dela, gente. Vamos seguir a Caroline. Caroline 4222. Aí, a Caroline, gente. O lugar bonito é esse, meu Deus. Olha esse pôr do sol, gente. Coisa mais linda. Beijo, Caroline. Quem é o moço? Quem é o cantor? Boa. Você canta, Deusa? Ah, na época de teatro, né? Nós que fizemos. Tem gente, né? Tem que cantar também. Isso vira bem. Boa tarde. Quem é o cantor, gente? Quem é você? Manda o nome, meu filho. Pra gente dar um beijo especial pra você. Salvador. Moço. Ah, terra boa. Aí, tá vendo? Falamos em Salvador, Bahia. Não perdemos seu programa. Alô, Bahia. Gente, eu tô com uma saudade. Tão grande da Bahia. Amo aquela terra. Comer aquele acarajé, meu Deus, que só tem lá. Aquela moqueca de peixe maravilhosa. Fecha a boca, Ricardão. Só, né? Tô falando da comida. Ele tá lembrando da comida. Tá abrindo a boca. Beijo, Salvador. Minha cidade está de aniversário. Lago dos Rodrigues. Mandem parabéns. Atenção. Parabéns pro Lago dos Rodrigues. É isso que chama, gente? Mariana, Minas Gerais. Olha isso. Os mineirinhos. Queijinho, uma goiabada. Sou de Mariana. Um beijo aí pro pessoal de Mariana, viu? Cadê o nome da pessoa, gente? Manda seu nome. Vambora. Quem é? Ai, que fofo. Nicole Yasmin. Te amo, Gi. Ai, que lindo. Gente, Nicole Yasmin. Jô, será que são os filhos da Jô? São seus filhos, Jô? Me manda aí se são, gente. Nicole, maravilhosa. Manda aí, eu quero saber se é a filha da Jô. Bora. Marcos Hilton, São Paulo. Imagem de Porto Seguro, Bahia. Parabéns pelo seu programa. Sucesso. Vocês... Olha que delícia. Bahia tá em peso hoje. Acho que é por causa de você, viu? Deus. Seu pezinho baiano trouxe a cheque pra gente. Esse é tão. Bahia é Bahia, né? Vamos embora. Aqui é Débora Biff Lourenço. Amo seu programa. Sou de São Mateus e Espírito Santo. Te mete nessa pose. Essa sou eu. Olha isso. E você é maravilhosa. Linda. Viu? Adorei a pose. Linda. A imponência toda é isso mesmo, entendeu? Linda, ó. Deusa loba maravilhosa. Quem é? Tô pela internet hoje. O seu programa é muito alto astral. Parabéns, Rubens Rodrigues. Se eu tivesse que deixar uma mensagem, eu diria. O que se leva da vida é a vida que se leva. Basta, deixa eu ver o Rubens. Basta, deixa eu ver o Rubens, gente, pra ver a cara do Rubens. Aê, Rubens, seja bem-vindo, viu? É isso mesmo, gente. Não consegue acompanhar pela TV? Dá pra acompanhar ao vivo pela internet, viu? Beijo, Rubens. Nicole Yasmin, de Santana da Zona Norte. Ah, um beijinho pra vocês. Adoro quando criança participa. Anjinhos aí. Outro de Mariana, gente. Amo dias melhores. Que lugar lindo. Mariana, Minas Gerais. Gostei, hein? Que lugar maravilhoso. Seja bem-vindo, tá bom? Manda beijo pra cidade Castanhal do Pará. Amamos o seu programa, Gabriela. Gabriela. Eu ia chamar a Gabriela. Minha mãe mudou na hora. Um beijo, Gabriela. E um beijo pro Castanhal, pro pessoal do Castanhal do Pará. Faz umas imagens, gente, desse Castanhal. Essa imagem aqui que ele mandou agora, por exemplo. Faz uma imagem mostrando tudo lindo, maravilhoso. Entendeu? Faz umas matérias na sua cidade, mostrando os pontos turísticos. Contando umas histórias, umas curiosidades, umas peculiaridades que só a sua cidade tem. Tenho certeza que tem, gente. Uma montanha diferente, que já aconteceu alguma coisa. Sei lá, conta uma história pra gente e manda. Combinado? Lembra de colocar na horizontal e ter luz, gente. Pelo amor de Deus, vídeos com luz. Acabou? Acabou. Acabou agora? Tem mais? Temos mais. Dias melhores virão. Segue lá, gente. Segue ele lá, ó. Arroba Marcos Lima de Fortaleza. Olha o galão, gente. Basta e mostra o galão inteiro. Solteiro, segue lá o Marcos Lima. Conta se você é solteiro, Marcos. A gente já pede pra mulherada seguir. É isso aí, Marcos. Só faz um approach todo. Vai evitar de ter que entrar no aplicativo. Vai que tá bombando os aplicativos, meu Deus. Nossa, cresceu muito, né, gente? Uau! Gente, o Céu de Brasília é assim mesmo. Pra vocês, um pouco do Céu de Brasília. Manda o vídeo. Vocês começaram a entender qual é a história. Agora, ao invés da foto, pode mandar foto também. Mas manda um vídeo com o Céu de Brasília, que é realmente maravilhoso. Olha isso, gente. Marcelo, você é um talento. Faz a matéria pra gente. Olha que maravilha. Vai lá naquele Lago Paranoá. Já surfei muito ali no Lago Paranoá, viu? Vai lá e faz um vídeo. Mostra pra gente que isso é uma... Que saudade. Saudade de tudo, gente. A gente tá com saudade de tudo. Quem é, gente, esse? Meu nome é Mário, adoro o programa. Assisto daqui de Torres Tortas do Maranhão. Tô agora no sofá da minha prima, Paula. Adorei ele contando os detalhes, né? No sofá da prima Paula. Olha o Dog assistindo, gente. Que coisa mais fofa é essa? Olha que lindo. É, tinha o Dog assistindo, gente. Vamos falar a linguagem dele agora. Cadê? Sobe aí, deixa eu ver o nome, gente. Quem é? Pra cima. Não tem nome? Não tem. Manda o nome do Doguinho. Tá bom? Que lindo. Deusa. Muitas mensagens. Flotou de mensagens. Gente, muito obrigada pelas mensagens de vocês, viu? Faz um vídeo pra gente. Com o pôr do sol maravilhoso que só a sociedade tem. Com aquele bolo delicioso. Com aquela tia que tá sempre sorrindo. Sabe aquela tia que tá sempre sorridente? Você fala, meu Deus, a sua tia não tem problema. Então, faz um vídeo, entrevista ela. Entendeu? Pergunta qual é o sonho dela, o que ela tem vontade de fazer. E manda pra gente sempre na horizontal e com muita luz. Combinado? E continua mandando assim, ó. A gente vai mostrar mais ou menos, ó. Manda foto pra gente mostrar pra vocês aqui, ó. Que nem essa, tá vendo? Os bonitinhos, tá aí, ó. Vitória. Manda o coraçãozinho, ó. Noam. Noam Gabriel do Rio Grande do Norte. Olha que bacana. Que lindo. Esse é um bom exemplo, entendeu? Manda foto assim. E o vídeo também, contando um pedacinho, ok? Deusa. Deusa, eu adoro ser uma Deusa. Já chamam todo mundo deusa, né? Deusa de Sá. Muito obrigada. Obrigada. Mais sucesso ainda. Foi um prazer te entrevistar, saber da sua história, participar dela. Vida longa pra você. Volte outras vezes. Amém. Me convide pros filmes, pra cozinha baiana, que eu adoro. E me convida pra eu fazer uma comida aqui no seu programa. Sim, vamos. Eu não sei, assim, eu posso cortar os negócios, assim, tá. Fazer, fazer, fazer. A gente não... É. A gente não... Obrigada. Eu vou dar os seus contatos. Convida as pessoas novamente pra estreia do seu programa. Obrigada, Gisele. Gente, dia 19 de novembro agora. Estreia o programa Me Conte Tudo aqui nessa casa maravilhosa na Rede Brasil. Então, eu conto com você, com a sua participação, com a sua... Ali comigo, grudadinho, entendeu? Às 23h30 será um programa semanal. A minha... O meu Instagram é arroba, deusadesaoficial e deusacomzê. Então, eu espero você lá e vamos manter contato, tá bom? Obrigada por tudo, por todo o carinho, Gisele. Muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Beijo, gente. Fiquem com isso. Seguinte, a gente vai se despedindo, mas amanhã tem Henrique Freneda com dicas de arquitetura e decoração, Paula Liendi com o quadro Bem Viva de Corpo e Alma e Thaís Mugani contando as últimas tendências do mundo da estética, ou seja, dias melhores está imperdível. Eu espero todos vocês amanhã às 5h em ponto. Bota lá no despertador, combinado? E agora solta uma música psicodélica pra gente dançar. Tchau. E até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.